Fala galera, aqui é o Bucky e eu não podia deixar aí de falar um pouco sobre o terceiro episódio de Demo Slayer E onde ele vai passar e que horas ele vai passar Bom galera, está previsto aí, obviamente pra data de 23 de abril às 15h30, às 13h30 da tarde E obviamente o local aí oficial pra você assistir é na Crunchyroll E rumores aí, na verdade digamos algo oficial, mas entre aspas tem um rumor aí por detrás disso Que é que o primeiro episódio já vai ser lançado aí antes do final desse mês, o primeiro episódio dublado Normalmente agora, esses três episódios que vamos ter de Kimetsu no Yaiba, terceira temporada Eles são aí legendados em português, mas o primeiro episódio dublado já está pra vir até o final deste mês de abril E esse terceiro episódio galera, ele conta já aí, digamos, vamos partir pra ação aí Contra os antagonistas desse arco né, que são a lua superior de nível 4, Han Tango E a lua superior de nível 5, Ryoko Lembrando os protagonistas galera, é Tanjiro, Nezuko, Michiru Tokito, Mitsuri Kanroji e Genia Shinazugawa Vai ser dividido galera, mais ou menos assim Michiru Tokito ele vai lutar sozinho com a lua superior de nível 5, Ryoko E Tanjiro, Nezuko, Mitsuri Kanroji e também a Genia Shinazugawa vão lutar com a lua superior de nível 4, Han Tango Então assim, vai ser algo bem épico, então assim vai ser praticamente até o final desse arco Porque eles são aí em torno de 11 episódios que já foi revelado Então teremos aí do episódio número 3 até o episódio número 11, lutas intensas E obviamente teremos aí história por trás de toda essa trama, de toda essa série Não só aí dos antagonistas, mas também aí dos nossos protagonistas, dos nossos heróis Então são basicamente galera, nove episódios de ação constante Porque como eu disse pra vocês, são duas lutas constantes São aí com a lua superior de nível 4 e a lua superior de nível 5 Então assim, eles vão começar a lutar com a 4, depois vai pra 5, da 5 vai pra 4 E fica nessa, digamos, nessas lutas paralelas E com isso no meio desse meio termo de ir pra uma luta a outra Teremos aí histórias contendo várias e várias situações E contando um pouco mais dos antagonistas e dos nossos protagonistas E obviamente quando eu assistir ou não assistir ainda esse episódio Eu vou estar trazendo para vocês galera, aí no caso a análise do episódio de nível 3 No caso, já estou devendo para vocês do 1, do 2 que eu não fiz ainda Mas eu já assisti e foi muito, muito, muito interessante E essa animação galera, está perfeita de massa Galera, então basicamente o vídeo de hoje foi esse Eu conto com o like de vocês, com a inscrição, com o compartilhamento E com tudo aí que vocês podem estar me ajudando O canal acabou de bater 48 mil inscritos E lembrando, quando eu bater 70 mil inscritos Vou fazer uma divulgação de 10 canais independente dos inscritos e do conteúdo Bunk, eu quero participar, é simples É só aí se inscrever e ativar o sininho E não perder mais nenhum vídeo aqui no canal E comenta pra mim qual é o seu personagem favorito dessa terceira temporada de Demon Slayer O meu é Muitiru Tokito, o Hashira da Névoa Beleza galera? Na descrição eu vou deixar meu grupo do Whats Meus Instagrams aí pessoal e também Instagram no canal E no mais, é isso Eu vou ficando por aqui Um abraço do Bunk, até o próximo vídeo e Tchau, tchau Tchau Tchau